Essa sobremesa é uma sobremesa bem fácil, bem prática e bem rápida de se preparar. Ela leva apenas 3 ingredientes, não vai no fogo e como eu disse, fica pronta bem rapidinho em alguns minutos. Para preparar, eu vou precisar de biscoito. Eu estou usando esse biscoito aqui no sabor de chocolate. Eu vou deixar bem certinho a quantidade dos ingredientes que eu vou usar aí na descrição do vídeo. Eu vou bater até que se forme um pozinho, tá? Se você tiver o pó de macarão, melhor ainda. Então, você vai bater bem até que triture todos os biscoitos. Quando estiver bem triturado, eu vou acrescentar aqui na minha bacia. E também vou precisar aqui de margarina, tá? Ou você usa margarina ou usa manteiga. Eu vou levar no micro-ondas para derreter essa margarina. Pode ser também no banho-maria. E em seguida, eu vou acrescentar aqui em cima da minha bolacha. E aí, por último, eu vou usar leite condensado. Como eu disse, vai estar bem certinho todos os ingredientes e as medidas na descrição do vídeo. E agora, é só mexer bem. Misturar bem com a mão mesmo, tá? Então, eu vou misturar bem até que fique uma massa bem homogênea. Se você já está gostando, deixe o seu like, tá? E se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Já chegou no ponto aqui. O ponto é esse mesmo, tá bom? Ele não fica uma massa dura. Porque ele precisa ficar molhado para depois grudar nos confetes, tá? Então, olha só. Agora, é só ir modelando bem os docinhos. A nossa sobremesa. Essa sobremesa aqui, gente, não é brigadeiro não, tá? Não dá para se confundir, porque ele não vai ficar com gosto de brigadeiro. Ele vai ficar com um pouco de gosto de bolacha, tá bom? Então, eu vou modelando aqui os meus docinhos. Desse jeito bem fácil mesmo. Não precisa passar nada na mão, tá bom? Depois de modelado, eu tenho aqui coco ralado. Também tenho chocolate preto granulado. E tenho também chocolate em pó, tá? Você pode passar em qualquer coisa que você tiver aí na sua casa. Eu vou pegar o primeiro aqui. E vou passar no coco. Para vocês verem como a textura dele, que não pode ficar muito dura, para poder grudar bem no coco. Ó, gruda bem, né? Fica parecendo mesmo um brigadeiro. Mas não é como eu disse, tá bom? Vou passar aqui também no achocolatado. Ou no chocolate em pó. Gruda bem, como eu disse para vocês. E vou passar mais um aqui no chocolate granulado. Para vocês verem como ele gruda bem. Se você gostou, deixa aí nos comentários de que cidade que você está me assistindo. E espero que vocês tenham gostado dessa sobremesa bem fácil e bem prática. Até o próximo vídeo aqui do Receitas e Dicas da Cris. Tchau.